O que é que eu estou com isso? Não. Mas tudo, haverá as pessoas entre nós, Josephina Baker acaba de aterrar em Sintra, cinco meses depois de uma primeira passagem pelo Esquadro Lisboa, em que os jornais descrevem como o maior intérprete do jazz band, continua. Entreditada bailarina Ovenes Negra, Mas estas duas visitas tão próximas levantam à suspeita de que a cantora norte-americana radicada em França poderá estar, na verdade, ao serviço da resistência francesa. Fontes bem colocadas garantem à News TV que Breaker veio cantar-nos com agentes dos serviços secretos britânicos para lhes transmitir informações relacionadas com a localização das tropas nazis e francesas. A cantora transporta alegremente as mensalhas em que pelos pés de medir o seu casaco em ingredos que escondem a indenidade do seu lugar. Continuamos a termos. Viva a resistência.